Com esta música você vai decorar de uma vez por todas a tabela verdade dos principais conectivos lógicos. São eles o E, o O, o O, o C então e o C somente C. Vamos lá! O E, verdade C, V, V. O O, falso C, F, F. O C somente C, verdade C, iguais U, O, O, será falso C, iguais. Muito bem! Faltou a implicação ou também chamado como condicional, não é? Que para ser falsa tem que dar V e depois F, ou seja, a Vera Fischer é falsa. Então, vamos cantar assim no final agora da segunda parte. A Vera Fischer é falsa, a Vera Fischer é falsa. Tá bom? De novo então para gravar. O E, verdade C, V, V. O O, falso C, F, F. O C somente C, verdade C, iguais U, O, O, será falso C, iguais. A Vera Fischer é falsa, a Vera Fischer é falsa. Muito bem! Aqui vemos então os conectivos E, formando a operação lógica da conjunção. O OU, formando a disjunção inclusiva. O OU, que forma a disjunção exclusiva. Vimos também, é, vemos aqui também, né? O C, então, formando a implicação ou condicional. E o C somente C, formando a bicondicional. Deixe o seu like e se inscreva no canal para mais vídeos como esse. E se inscreva no canal para mais vídeos como esse.